Em dezembro, em clima natalino, nesta quarta-feira, 11 de dezembro, a Legião da Boa Vontade realizou a entrega de mais de 100 cestas básicas para famílias em São Sebastião do Paraíso. A coordenadora da LBV, Andréa Duarte, nos conta um pouco mais sobre a distribuição das cestas. Bem, a Legião da Boa Vontade está se completando agora no mês de janeiro 70 anos de colaboração para a sociedade brasileira e fora do Brasil. Em São Sebastião do Paraíso, estamos completando 65 anos que faz essa distribuição de cestas de alimentos na época do Natal. Nós temos a campanha Natal Permanente Jesus, o pão nosso de cada dia, porque nós atendemos a famílias durante todo o ano. Só que quando chega no Natal, nós fazemos uma concentração maior e essa concentração maior é na entrega para as famílias que são atendidas pelo programa Jovem Futuro no Presente e também pelo CRAS Santa Tereza. Então hoje nós estamos em festa, é um evento com mais de 100 cestas que nós estaremos entregando para a população em forma de agradecimento para a comunidade que nos ajuda, para a sociedade que colabora com a Legião da Boa Vontade e acredita no nosso trabalho. O evento contou com o apoio da Guarda Civil Municipal e do Tiro de Guerra 04-025. Quando chega no mês de setembro, nós sempre fazemos a parceria setembro-outubro com o Tiro de Guerra, que há mais de 30 anos colabora conosco com a campanha de Quilo, que nós fazemos durante todo, em todos os percursos, na cidade toda, com os atiradores, com os comandantes e todos os voluntários da instituição. E também ajudam por telefone, através do telemarketing, quando ligam para a sua casa, digam sim para a instituição, porque realmente está sendo revertido, ou para os programas, ou para as cestas, ou para os kits pedagógicos que vão ser entregues no começo do ano. Então, assim, ó, ajudas esporádicas que as pessoas chegam aqui, empresários que chegam nos ajudam. Então, durante todo o ano, está aberta as portas da Legião da Boa Vontade, sem fechar, das 8h até as 17h40. Podem vir aqui fazer suas doações, deixarem o seu quilo de alimento, porque tudo que vem é muito bem-vindo e será revertido para aqueles que mais necessitam neste momento. Legenda Adriana Zanotto